Oi gente, olha só, vim falar um pouquinho pra vocês sobre a boneca, tá? Tô em muitas perguntas, as pessoas sempre me perguntam se fica muito caro usar os produtos na boneca e tal e não, vou dizer pra vocês o que eu uso aqui, que é bem barato, bem simples, você acha em qualquer lugar olha só, essa boneca aqui, ela tá com brilho, aqui no meu canal ou aqui nas minhas redes sociais você vai encontrar um vídeo que eu ensino você retirar o brilho, tá? E aí ela vai ficar assim, sem brilho nenhum, que é a imitação da pele, né? A pele não tem esse brilho, né? Fica assim mais fosco, aí você vai colocar o brilho onde você quer, né? Com o iluminador, então eu vou deixar essa daqui aqui pra vocês verem Aí gente, olha só, que linda essa maquiagem que eu acabei de fazer aqui, né? Que eu tô treinando bastante, tô adorando Olha só, coloquei até um percizinho aqui, bem bonitinho, ó, bem legal, tá vendo? Olha como ela pega bem o iluminador, ó Eu vou passar até um pouquinho de iluminador aqui, ó, pra vocês verem como pega bem qualquer produto, tá? Olha só, tá vendo? Porque ela já está com base no fundo, né? Já tem pó, então ela pega muito bem, ó Olha que legal Então, gente, ó, iluminador é uma coisa baratinha que você pode comprar qualquer marca Não tem problema, pode usar o que você tem aí Eu uso, ai caiu, eu uso as pedrarias, sim, que você acha nessas lojinhas dos chineses, né? Que é bem baratinho, tipo, essa daqui eu acho que eu paguei 5 reais Essa daqui eu paguei, se eu não me engano, foi 10 reais É isso mesmo, ela vem com a caneta pra você pegar, né? As pedrinhas E aí tem bastante maquiagem usando essas pedrinhas nas minhas redes sociais Dá uma procuradinha aí que vocês vão encontrar esses vídeos utilizando as pedrinhas, tá? Pra fazer o delineado, esses risquinhos pretos aqui, ó, que eu fiz aqui, ó Tá vendo? Eu utilizo tinta guache, gente, tinta guache, isso mesmo, dá pra acreditar? Olha só, eu uso as tintas guache porque tá mais barato, fica bem pretinho, bem bonito, ó, tá vendo? Ó, você pode usar qualquer cor pra fazer qualquer desenho Então não fica caro pra tá treinando com a boneca Fica até mais barato do que treinar na modelo, né? Porque você ficar fazendo delineado na modelo com tinta guache, não dá, né? Mas na boneca dá E o importante é o líquido preto pra você ter ideia do que você tá fazendo Também utilizo, olha só, esse produtinho aqui da Maquiei Que é um corretivo bem branquinho, é o Snow, a cor dele, tá? E ele serve pra quê? Pra eu fazer o fundo, né? Da sombra Quando eu coloco, tá vendo? Embaixo da sombra tá o corretivo Que é pra poder tá fazendo o desenho em cima Porque senão não pega direto na pele da boneca, precisa pôr um fundo, tá? Você pode usar esse, mas você pode usar qualquer outro baratinho também Não tem problema Você só precisa de um fundo, tá? Ó, aí eu uso assim também, ó Eu fiz um molde, né? Pra fazer a sobrancelha aqui, ó Eu fui lá e recortei, né? E fiz certinho Pra ficar mais prático pra eu tá fazendo a sobrancelha Também tem videozinho eu desenhando a sobrancelha Dá uma olhadinha aí que vocês vão encontrar Então o que eu tenho pra falar pra vocês É que depois que eu comecei a treinar na boneca As minhas habilidades de maquiagem melhoraram muito Muito, muito mesmo, assim Eu fiquei muito mais criativa, sabe? Tenho muito mais ideias, né? Porque você vai ali e faz Se não der certo, você apaga, faz de novo E vai mudando Nossa, como mudou as minhas habilidades Dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais Que você vai ver vários desenhos que eu tô fazendo na boneca Eu tô adorando Tô gostando demais de trabalhar com a boneca Tá? Então eu aconselho você Não fique com medo de comprar Porque vale a pena É uma delícia Brincar, né? Treinar, né? Suas habilidades aí com a boneca, tá bom? Então é isso Beijos e tchau!